Que eu possa morar na casa do Senhor Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Paz! Celebre! Ainda que o exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração Ainda que o exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Que eu possa morar na casa do Senhor Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Ainda que o exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração Ainda que o exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração Diga Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Que eu possa morar na casa do Senhor Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Todo dia, minha vida Tchau, tchau.